Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Portugal x Bósnia nas eliminatórias da Euro. Hora e local para assistir a seleção portuguesa de fronta a Bósnia, este sábado no Estádio da Luz, em Lisboa, num jogo a contar para a terceira jornada de qualificação para o Euro 2024. Acompanhe os principais momentos deste jogo em tempo real a partir das 15h45 nos de líderes isolados do grupo J, os portugueses começaram muito bem a luta pelo apuramento para o próximo Euro, vencendo Liechtenstein por 4-0 na primeira eliminatória, e depois derrotando Luxemburgo por 6-0 fora. Apenas a Suíça também marcou 10 golos nos dois primeiros jogos. Quatro desses 10 gols foram marcados pelo atacante Cristiano Ronaldo à Bósnia. Por outro lado, venceu a Islândia por 3-0 no jogo de abertura, mas depois perdeu por 2-0 para a Eslováquia no Estádio Nacional de Bratislava Seleção, é a terceira do grupo com 3 pontos. Apuram-se as duas primeiras equipas de cada grupo. Gonçalo Ramos, avançado do Benfica, é o grande ausente do jogo.